Extrato do ceniz. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro passo a passo para você emitir o seu extrato do ceniz. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, aqui em cima na barra de pesquisa você vai digitar meu.inss.gov.br Meu.inss.gov.br Vai apertar o enter E você vai entrar com a sua conta gov.br Aqui no canal já tem vídeo mostrando como você cria uma conta gov.br Se você tiver dúvidas eu vou deixar agora no card Já entrei aqui com a minha senha E já estou logado galera no meu INSS Como é que eu tiro aqui o meu extrato do ceniz? Galera, você vai descer um pouquinho E vai estar aqui embaixo Extrato de contribuição ceniz Vai clicar Vai descer e vai clicar aqui Galera, baixar PDF Vai clicar E você vai escolher aqui um tipo de extrato Com relação previdenciária Com relação previdenciária e remunerações Ou de ano civil Eu vou escolher aqui galera Relação previdenciária e remunerações Vai escolher a pasta onde você quer salvar esse extrato Clicar em salvar E pronto galera Ficou com alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais Eu vou ficando por aqui Grande abraço Fique com Deus Valeu galera Tchau 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 Tchau